Você já pensou em como as aplicações mudaram ao longo do tempo? Neste vídeo, você verá a jornada desde a criação de software em grandes estruturas até o desenvolvimento de linguagens de programação, e em seguida, passando para o Edge. Ao longo do tempo, a evolução da tecnologia transformou a forma como as aplicações são criadas e executadas. Desde os primórdios dos mainframes e cartões perfurados até a computação de borda e a containerização atuais, o processo se tornou mais rápido, mais eficiente e acessível a um público mais amplo. Os desenvolvedores agora aproveitam o poder de diversas linguagens de programação, estruturas e opções de implantação, moldando um cenário dinâmico que continua a revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. No início dos anos 90, o boom da internet marcou uma nova era na computação. Os data centers e os servidores bare metal ganharam destaque, hospedados nas próprias instalações das empresas. Isso marcou o início da implementação de aplicações. Foi introduzida a arquitetura cliente-servidor, em que as aplicações eram divididas em dois, três, o cliente, em seu dispositivo, lidando com a interface do usuário, e o servidor, processando os dados e fazendo o trabalho pesado. A escalabilidade e o acesso remoto agora eram possíveis graças a essa divisão. Para revolucionar, no final da década de 1990 e início da década de 2000, eis que surge a World Wide Web e suas evoluções, trazendo aplicações da web para a mistura. Com linguagens populares, como HTML, CSS e JavaScript, os navegadores da web, de um lado, atuavam como clientes, e o servidor, do outro lado, hospedava a operação. O desenvolvimento de software entre plataformas nunca foi tão fácil. Com o aumento da complexidade, a modularidade tornou-se o nome do jogo. As empresas compartilharam instalações para seus servidores, concentrando-se nos aplicativos principais, enquanto os provedores externos gerenciavam a infraestrutura. O aluguel de servidores de provedores e a divisão deles em servidores virtuais aumentaram a eficiência. Com a arquitetura orientada a serviços, soa, os aplicativos se tornaram um conjunto de serviços reutilizáveis e independentes que se comunicam entre si por meio de redes. Tudo se resumia a encapsular funcionalidades e expandir as possibilidades. E então, o Software as a Service, SAAS, permitiu o acesso a software baseado na web, reduzindo os custos. A computação em nuvem surgiu, permitindo recursos escaláveis e sob demanda, enquanto as CDN melhoraram o fornecimento de conteúdo, e alguns participantes, hoje famosos, lideraram o processo. Os desenvolvedores agora podiam aproveitar prontamente os recursos virtualizados, tornando as aplicações mais flexíveis, econômicas e disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. A partir da década de 2010, os microserviços e a contêinerização tornaram-se significativos, garantindo um desempenho consistente das aplicações, permitindo que as aplicações fossem empacotadas em contêineres portáteis e leves. Com o Kubernetes como condutor, a orquestração foi bastante simplificada juntamente com a implantação e o gerenciamento de aplicativos. As CDNs se tornaram essenciais para a segurança e a proteção contra a DDoS, e sua integração com os serviços de nuvem e o surgimento de recursos de computação de pontas posicionaram como componentes essenciais da infraestrutura moderna da internet. A arquitetura, serverless e o edge computing surgiram mais tarde, liberando os desenvolvedores e aproximando a computação das fontes, porque o provedor lida com as tarefas de administração do servidor, permitindo que os desenvolvedores se concentrem apenas em suas aplicações sem se preocupar com a infraestrutura, facilitando a implementação de microserviços que ganharam atenção e adoção no setor de software. Na década de 2020, o edge computing toma a dianteira para aprimorar as experiências digitais modernas, enfatizando a abstração, a escalabilidade e a eficiência com sua natureza altamente interoperável. As metodologias ágeis, as práticas de DevOps e os pipelines de CI-CD revolucionaram o desenvolvimento de aplicações, tornando-as mais suaves, mais rápidas e mais eficientes do que nunca. O rápido crescimento dos dados, que deve chegar a 175 zettabytes até 2025, deve-se em grande parte aos dispositivos de IoT. A Gartner prevê que 75% dos dados corporativos serão processados fora dos centros tradicionais. Para enfrentar esses desafios, essa abordagem melhora os tempos de resposta, as taxas de transferência, a segurança e permite o armazenamento em cache de conteúdo, o fornecimento de serviços, o armazenamento de dados e o gerenciamento de IoT. Então, é isso aí! Na notável evolução dos aplicativos, desde os aplicativos monolíticos até o edge computing, a tecnologia abriu caminho para a flexibilidade, a escalabilidade e a eficiência, ao mesmo tempo em que melhorou o gerenciamento da infraestrutura, com foco no usuário. Por esse motivo, a tecnologia do futuro já está disponível para todos nós. Vá para o Edge!